Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi, não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, a fumaça e álcool Cair igual que é corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois frentes só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois frentes só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano Que nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Vai na boca, a fumaça e álcool Por mais que no começo é desconfortável Gostar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar a boca, a boca, a fuma, a sarau Cair em qualquer corpo que cai no meu prato Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pigação, tô espreguiçado Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso, eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pigação, tô espreguiçado Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso, eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pigação, tô espreguiçado Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso, eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano De jeito nenhum O que é isso? Obrigado, gente Felipe Rodrigo, obrigada Obrigado, Wilson, meu Deus abençoe Obrigado, Wilson, meu Deus abençoe Obrigado, Wilson, meu Deus abençoe Obrigado, Wilson, meu Deus abençoe